Depois de uma das notícias mais tristes que nós recebemos nesse ano de 2024, que foi a morte do nosso querido senor Abravanel Silvio Santos, há pouco mais de uma semana atrás, chega mais uma notícia urgente, vinda diretamente do SBT, confirmado pela própria emissora da nossa Iris Abravanel. Sim, a esposa de Silvio Santos, essa guerreira que esteve ao lado deste grande comunicador durante tantas décadas, apoiando, estando com ele nos bons momentos e nos momentos difíceis que o comunicador passou em sua vida. Gente, uma notícia que com certeza todos vão querer saber, e não é uma notícia tão agradável assim, porque você sabe que o Silvio Santos e a Iris Abravanel, eles dividiram a mesma casa durante várias décadas, e isso realmente tem trago momentos de muita angústia a Iris Abravanel, porque ela está sozinha naquela casa, naquela mansão avaliada em 15 milhões de reais na cidade de São Paulo. Gente, prestem atenção para vocês entenderem o que é o sofrimento de uma mulher que amou o seu marido até o último momento. Mas antes que eu diga para vocês essa notícia confirmada pelo SBT, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais, gratidão pelos quase 535 mil inscritos aqui do canal, 140 milhões de visualizações. Bem, claro, a Iris Abravanel, essa guerreira, ela tem tido o apoio das filhas. É um amor realmente que chega ao coração dessa família, por quê? Porque é um momento realmente que elas demonstrem, mostrem que são uma família de verdade, que estão unidas, não só no propósito de continuar as empresas de Silvio Santos, mas de manter a família unida. Eu acho que essa é uma das coisas que Silvio Santos, cenoura Abravanel, mais gostaria na vida. Com certeza ele trabalhou durante tantos anos para ter que deixar algo de bom para sua família, e não era o dinheiro, mas sim o amor e a união que nós estamos vendo nesse momento. Mas, gente, a casa de Iris Abravanel está vazia, e ela tomou uma decisão confirmada pelo SBT, ela não mais vai continuar morando naquela casa. Pois é, aquela mansão ficou muito grande para a Iris Abravanel, que deixará a mansão para morar em casa menor, comprada por Silvio Santos. A autora de novelas ficará mais perto das filhas em condomínio, onde vivem outros famosos da TV. A coluna conversou com uma pessoa próxima à família, Abravanel, que logo em seguida foi confirmado pelo SBT. Olha isso, anos atrás, Silvio Santos comprou ampla casa no condomínio Tamboré, em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. O imóvel deve ser o novo endereço de sua mulher e agora viúva, Iris Abravanel. No mesmo bairro particular, vive a maioria das filhas do casal, a cerca de 30 quilômetros do centro da capital de São Paulo. O local oferece segurança e privacidade, além de ter acesso rápido de carro à sede do SBT. Segundo a própria emissora, a compra do imóvel menor que a mansão de 2 mil metros quadrados no Morumbi, com valor de 15 milhões de reais, de acordo com propriedades similares à venda no bairro, já prevê uma mudança futura. Localizada ao lado de Alphaville, o Tamboré serve de refúgio para várias celebridades. Ali moram Fábio Júnior, José Luiz da Atena, Carlinhos Maia, César Filho, Seu Jorge, entre outros. Gente, é algo que eu imaginei que poderia realmente acontecer. Por quê? Porque a casa, a mansão da nossa querida agora viúva Iris Abravanel é realmente muito grande. Então, não faz sentido que ela fique numa casa tão grande e, claro, vai ter muitas recordações e isso pode levar a escritora de novelas, Iris Abravanel, até uma depressão, uma tristeza profunda e isso nós não gostaríamos que acontecesse. E, claro, ela mudando para essa casa menor, ela vai estar bem próxima das filhas. Bem, a filha mais velha de Silvio Santos, a Cíntia Abravanel, ela sempre esteve mais distante da família. Por quê? Porque foi a primeira filha do primeiro casamento de Silvio e parece que ela guarda uma mágoa realmente da família de Silvio Santos, a atual, a Iris, as filhas do segundo casamento. E isso é visível em entrevistas que ela dá em podcasts, em programas de televisão. Pois é, depois de tanto tempo separada do pai, via ele pouquíssimas vezes por ano, ela tomou uma decisão poucos meses antes da morte do Silvio Santos. A primogênita de Silvio Santos, Cíntia Abravanel, de 61 anos, relembrou a sua criação na infância e detalhes curiosos da sua relação com o pai famoso. Em entrevista ao podcast O Pote É Nossa Saúde, a artista plástica havia contado que não conversava todos os dias com o eterno dono do baú. Eu fui criada longe dele. Cíntia é filha do dono do SBT com a primeira esposa de Silvio Santos, a Cidinha, com quem ele também teve Silvia Abravanel, que é adotada. Eu fui criada pela mãe da minha mãe. E aí, claro, adolescente, aborrecente. Então, pra mim foi difícil. Era a avó Regina. E aí passei mais a minha vida com a família da minha mãe, com o tio Mário, a tia Francisca. Tio Mário faleceu e tia Francisca hoje ainda é viva e ela está com Alzheimer. Ela não sabe que o meu tio morreu. Não contaram pra ela com medo dela surtar ou ter alguma coisa. E aí eu fui criada por essa minha avó, disse a artista plástica. Cíntia Abravanel também relembrou o seu afastamento de Silvio Santos e que a quebra do Banco Pan-Americano acabou unindo toda a família novamente. É horrível falar disso, mas eu acostumei a ficar longe do meu pai e agora, depois do banco, as filhas se uniram. Aí eles resolveram o negócio do Banco Pan-Americano. Meu pai foi para Orlando e aí eu liguei pra Daniela, uma das quatro filhas do Silvio Santos, com a segunda esposa, a Iris. Acho que era aniversário dele, não sei. Dias dos pais, talvez. E falei, vamos ver o papai? E ela, vamos. Quando foi ver, as seis se enfiaram em um avião e ele quase matou a gente, porque estavam as seis no mesmo avião. Se cair o avião, morre todo mundo. Aí a gente falou, você vai escolher qual filha que vai morrer? E acordou ela. Gente, é triste, né? Claro, eu acredito que a Iris, ela tentou ter o relacionamento o melhor possível com a Cíntia, filha aí do primeiro casamento do Silvio, mas acaba tendo aquele afastamento. Por quê? Porque a Iris também teve aí suas quatro filhas com o Silvio no seu segundo casamento e ter quatro filhas com certeza dá muito trabalho, vocês não acham? Mas o mais importante é que eles conseguiram superar esse momento e apesar da morte do nosso querido Silvio Santos, elas continuam aí juntas e eu espero que eu não tenha que vir aqui trazer pra vocês escândalos, brigas, confusões, principalmente agora relacionado à herança do Silvio, que deixou aí quase dois bilhões de reais pra suas filhas e esposa. Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham. Fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até a gente...